A Napolina é um show de futebol Eu sou a Napolina, orgulho da nossa história Alegria que contamina, peito cheio de glória Da lixata, é gol, é gol, é mais um show Viva a nossa bandeira, a Napolina, paixão verdadeira A Napolina é um show de futebol A Napolina brilha mais do que o sol A Napolina é um show de futebol A Napolina brilha mais do que o sol A Napolina brilha mais do que o sol